Fala galera, Marte da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e bom, tropa, continuando o vídeo de ontem aí, né, galera, de Leste e Lange E tá fazendo sala de cartão, né, tropa, ainda não mudou a trade zone, já tá pra mudar aqui, ó, tem uma sala tá cheia, então já vou fazer, né, bem, não pode ficar dando bobeira, né, tropa Sala tá cheia, tem que fazer, bem, é, aqui como é um servidor móvel, galera, eu tô fazendo mesmo que seja sala roxa, né, não compensa fazer? Não, não compensa, tropa, porém, eu vou continuar fazendo, né, galera, porque cartão roxa, agora eu sei que dá pra achar Rastreadora, 762, essas coisas assim, né, tropa, então eu vou fazer sala roxa, por ser um servidor móvel, que a gente consegue bastante loot, né, tropa, rápido, dos platinovas cair Aqui não tem aquele cofre, né, galera, pra você guardar loot, aí ó, peneira de ferro Aqui não tem aquele cofre, né, galera, pra gente guardar loot, então aqui se você matar um platinova, você vai perder todo o loot Você vai pegar todo o loot, né, tropa, e se você morrer também, a mesma coisa, né, tropa, você perde tudo, né, então, é, compensa, assim, galera, fazer sala roxa aqui no servidor móvel, tá Porque o, pra você conseguir loot aqui é muito fácil, tropa, muito fácil mesmo E com certeza, por falta de cartão, a gente não vai ficar, né, tropa Bom, fazendo já, ó, aqui dá pra fazer mais pobre ainda, ó Vai dar pra fazer quase 20k de pobre, tropa, ó, 10k já deu Ah não, 11k, opa, dá pra fazer mais Não vai dar muita coisa mais não, tropa, 11.600 É, vai dar 11.600 de pobre, não dá muita coisa não Mas tá bom, né, 10k de pobre dá pra fazer quase 200, inclusive, se não der mais Bom, galera, mudou o dia aqui, já, galera, tô esperando, vou poder mudar a tradição, né Tô, tropa, parece que tem alguém no report, tem alguém no report, tropa Chin, não sei das quantas Lá, chê, é o chinêzinho, velho, já comeu peixe cru hoje, prexinópolis Meu Deus, só como é que a China come aqui, tropa Peixe cru, meu Deus, só quem que gosta disso, tem que ser louco pra comer aqui, meu Deus, só Isso é muito bem que gosta, ou gosta, ou é igual a iPhone, né, tropa Gosta, mas a iPhone é só pra dizer que come Aqui O que é que vai fazer a sala, não é possível, não mudou a trânsito, ó, tem outro Aí, brother, aí, brother, agora é a rezar pra ligar a dança Mas se você tem um amigo, aí já vai tomar o famoso, bem Não é amigo, não é porque tá faltando dano mesmo, tropa, coitado, platinho Ei, platinho Coitado, tropa, ninguém consegue matar ninguém, ó Flash, dei bug, vai ferrar, agora matou Ai, platinho, surpresa Ei, platinho, até esqueceu que o Alfa tava aqui, bem O que você quer sair pra fazer o que? Vou pegar o luxo daqui e o seu ainda por cima Meu Deus, os caras fizeram a sala de cartão antes de me dar três zonas Então, platinho, ó, rastrador 762, boa Não tem jeito, galera, o tal do platinho só faz patinagem Olha, veio o rastrador 762 e o chassi de carro, já vão fazer um carrinho pra mim Oxi, eu usou a raiva Vai, platinho, libera, 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 reza, velho Tomou o turno 26 Que isso, platinho, só tomou o turno, já quer fugir É isso, bem, onde você pensa que vai? Volta aqui, platinho, ó, esse que eu tô tomando dano de radiação aqui ainda, ó Você não vai fugir o botão, eu tô vou te matar, velho Mas reza pra liberar dano, reza pra liberar dano, não tomou dano, não tomou dano, eu tomou dano, eu tomei dano, eu não sei como, mas não conseguiu lá Opa, tomou dano a 39, agora já... opa Filha da mãe, vou usar o meu reviver Tá correndo pra onde, platinho? Ele vai morrer, tropa Ah, mas de novo voltou esse bug do reviver, galera Meu pai amado, se eu aperto pra usar o reviver, aparece o mapa carregando e não carrega nunca, aí o cara te mata duas vezes Aí, tropa, ó, o leste tem bug, bem, o que é o leste da vida? Aí, cadê o suporte do jogo nessa hora? Nem te responde, que apareça te mandar tomar naquele lugar ainda, se você ir lá e querer reportar um bug Meu pai amado, o que era pra cima? Tem que conseguir aqui, platinho? Não vai não, bem Tá aqui? Não, não tá aqui não Ué, ué Ah, tá aqui Filha da mãe Ué, platinho, fui preso Corre, platinho Corre, bem O platinho sempre vai fugir do ovo, mas não vai mesmo, assim, ó Aí, galera, nós vamos ficar atirando Atirar aqui é só pra gastar munição, tropa, ali, ó Atira, atira e nada Esse é o leste da vida, tropa Quer jogar leste? É isso aí que você vai passar, ó Raiva Só tem um servidor pra brasileiro jogar Só o SPBR, mais nada O gringo, ele pode jogar esse servidor BRS Servidor gringo, servidor não sei o que quantas O que o qual é que é o servidor? Pra ele tá de boa, tropa Já a gente tá aqui se lascando, hein Isso aqui, galera, ó Ah, 300 reais, viu, platinho 300 reais, do mundo real 300 reais Não é 300 reais do jogo, não 300 reais do mundo real, platinho Pra você abrir um servidor desse E é desse jeito que fica, eu não sei o que esses caras dentro da vida, ai meu deus, platina, eu sou platina, mas eu sou o mestre do platina, você achou que é uma salva na bomba pra gente, que jamais vem, e ai, ele tá num piaço de vírus que só, droga, deixa eu acertar um tiro nesse que ele morre, o que que tá correndo, não adianta, droga, não conta dano nem com a miséria, opa, tomou um, ou foi nem alguma coisa que tava no céu, acho que só uma coisa que matou em mim, droga, não dá pra saber não, olha o platina engraçado, Só ficar se mexendo, galera, você fica rodeando o cara, o cara, você não vai conseguir matar o cara, olha isso, my jazzies, socorro, tropa, como é que tem a, haja paciência pra jogar esse jogo, viu, mas eu vou atrás dele, até dentro da base dele, ih, voltou agora, fez uma cobre aqui, vai liberar dano, reza, 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 reza pra liberar dano, reza de novo, reza mais uma vez, recarrega e pede benção, bem, uma hora ele vai ter que morrer, tropa, não vai ter jeito, Ô platina engraçado, toma, libera dano, reza pra liberar dano, reza de novo, pede benção, reza pra liberar dano, não tem jeito, galera, só pra desistir, opa, morreu, finalmente, na última esperança, bem, tô falando, galera, a esperança última que morre, dropou no cartão roxo no chão, platina, que isso, você achou que eu não ia ver o cartão roxo, coitado platinosa, muito obrigado pelo último, platinha, tamo junto, é nóis, bem, se quiser voltar aqui, eu vou estar aqui te esperando, viu, não se preocupe, Vou deixar o resto aí de luxo aqui no chão, ó, principalmente essas galão ali, não, como é que chama, o baldinho, vou deixar no chão aí, platina, pra você pegar Mas que o resto eu vou levar tudo, bota, eu voltei aqui na militar base de novo pra fazer o Avenger, já voltou aqui, não tem ninguém no repórter, então vai dar pra gente fazer de boa Muito mais de perto dessa vez, já trouxe bastante munição, né, tropa, essa arma, assim, 5.6, já trouxe uma fama também, com bastante munição, qualquer coisa, opa, opa, até não pode nem sonhar em morrer, galera, se você morrer aqui, já era, aí vai aparecer platinha e fica um telado, até de baixo da terra, sai platinha aqui Vou pegar uma outra posição melhorzinha aqui, galera, que ali no caminhão não dá pra renderizar, não, hoje já arrumaram o bug de renderização, né, eu acho que é meio difícil, tropa, tem um bug que atrapalha o jogador, né, então se eles arrumarem isso aí, é muito Muito complicado, tá muito difícil, arrumar algum bug que ajude os jogadores a jogar o jogo melhor, é impossível pra palestra e jamais fazer isso, só vão arrumar bug que eles estão deixando de gastar dinheiro, por exemplo, bugar, bug de duplicar luz, eles arrumam na hora, por quê? Porque daí os platinhos não encontram luz, né, no servidor, né, pra finalizar Falta mais um, ó, morreu boa, é, gastei bastante munição até, tropa, a de formas eu nem usei, não Essa arma aqui, ela arranca bastante dano, galera, é como se fosse uma M4 É, até agora não veio lutebol, não Bom, galera, eu fui lá aquela hora fazer a sala de cartão, tropa, eu não lembrei que o servidor aqui, ele abriu 7 e meia da noite ou 8 horas da noite, se eu não me engano E eu fiquei focado como se fosse uma hora da tarde, né, tropa, abriu o servidor, eu tava, é, acostumado, né, tropa, com o servidor liberando uma hora da tarde, né, galera Então eu pensei que o servidor morre também e ia liberar uma hora da tarde, na verdade era o mesmo horário que abriu, né, é sempre 24 horas depois que o servidor abriu, galera Então se o servidor abriu 5 horas da tarde, no outro dia, 5 horas da tarde, vai mudar 3 zonas pra fama E o servidor que abre 1 hora da tarde, o servidor é oficial, então quando der 24 horas, no outro dia, 1 hora da tarde, ele vai mudar 3 zonas pra fama, tropa, e aí é a hora que começa a vir um look bom É, eu tô com mais, eu tô com mais exercício que 4 cartão roxo lá na base, tropa E agora eu com mais esse aqui, 5 Vou fazer sala roxo novo Bom, galera, eu fiz meu carrinho lá na base agora que eu peguei o chassi, graças a Deus, né, finalmente, né, tropa Eu tava difícil de conseguir esse gramado aí, viu Eu não posso dar bobeira pra quebrar meu carro, né, tropa E aí eu tô lascado, hein Ó, o cara tá mais um cartão roxo Ô, tu fez esse cartão roxo agora? Sim, né, porque eu tô com um monte na mochila Boa Só tô com o... Ah, não, eu tô com o negócio, eu tenho a roupa completa já Como eu tava fazendo no capaceio que a bota ainda, eu tava só com a perneira e o outro do peitoral, tropa E o capaceio nem de roça não tinha, eu tava usando de cor ainda por cima Vou triturar tudo o que der, opa, tá chegando alguém Oi, Platinha, surpresa, vem, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano Não sei aonde tá arrancando dano, mas tá arrancando, meu Deus do céu, tomou 33 Ah, socorro, recarrega, Platinha, você não pode morrer aqui, ainda tem um rei mesmo Se você me matar, eu te mato de volta, tomou 36, 16, 48, morreu com a bosta, morreu coisa nenhuma Ah, morreu sim É que o Sobre, ele não sabe que ele já morreu, né, o corpo dele tá pensando que tá vivo ainda Aí, lá vem outro Zé Costinha Ah, fominha de lute, vem cá, desgraçado, vem pegar lute, vem, Platinha, desgraçado Libera dano, libera dano, reza pra liberar dano, libera dano, reza, reza de novo, alfa, reza Meu Deus do céu, reza, pede benção, porque senão não vai arrancar dano, meu Deus Pede benção, Platinha, reza de novo, reza de novo, a joelha pra rezar, Platinha, pelo amor de Deus Ih, morreu com a bosta, Platinha, respeito ao Alfa, meu Deus Zé Costinha, fominha de lute, achando que vai pegar lute fácil do Alfa assim, jamais, Platinha, 4, AKM, pode voltar o que você quiser aqui, o Alfa com uma fama na mão, bem, já leva todo mundo, Alfa, não tem, não adianta, igual o Alfa com a MPX lá no projectivo, galera, não tem pra ninguém, não adianta, ainda mais agora em Du, ah, esquece Platinha, já falei pra ele voltar e vai voltar mesmo, vem cá Platinha, vem pegar o lute, vem, e a coragem vim, quero ver ele arrumar coragem, bem, mas não vem nem com o Beleléu, ou melhor, não vem nem com a vaca tuça, né, eu acho que o povo antigo falava, ah, nem com a vaca tuça, os povos antigos tem umas histórias meio esquisitas, né, só pra deixar o chinelo virar, dá dor de barriga, ou pular a pessoa, a pessoa não cresce mais, eu acho que me pularam muito porque eu sou pequenininho, Platinha, bom, galera, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa seu like, valeu e tchau, obrigado, fui, Platinha, deixa seu like no vídeo pra te não avessar.